Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Natália e está começando mais um vídeo aqui no canal Coisas da Rosa de Santa Catarina. Hoje é um pouco diferente, estou aqui em casa e o meu pai está aqui fazendo uma coisa diferente. Então o que é isso? O que você está fazendo? Hoje eu estou fazendo um medicamento homeopático chamado nozódio e hoje estou fazendo uma trituração da mosca da fruta. E o que é esse pozinho branco aí dentro? Esse pozinho branco aqui é a lactose, que é para fazer a trituração, que daí vai impregnar todo o sofrimento da mosca da fruta, que pegou ela viva, aí foi matada ela aqui dentro do pozinho aqui. Aí estão fazendo uma técnica bem certinho, mas depois está fazendo medicamento homeopático para passar nas frutíferas e ele serve para repelir as moscas. Depois quando passa o medicamento vai ficar aquela energia impregnada nas plantas e vai repelir as moscas para não mais colocar larvas nas frutas e está estragando as frutas. Então essa é a técnica da homeopatia. Ele está fazendo a técnica, para fazer a homeopatia é a técnica do nozódio. A trituração. É a trituração. Depois tem outros procedimentos. Para fazer esse medicamento é feito três horas dentro do grau, com o pestido e a espátula e depois é feita a dinamização dentro de vidrinhos com conta-gota. E é transformado, esse pozinho é transformado em líquido. Essa aqui que eu mostrei é a espátula. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa o like. Se inscrevam também no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações e até o próximo vídeo. Tchau!